No processo, no franco, o processo de reinserção à família natural ou família extensa. Nós não decidimos qual é o futuro. Não há ali, por enquanto, uma definição se a mãe ou o pai, de fato, precisam ser destituídos no poder familiar, se já não tem condições de colocar em família extensa. Então, nós estamos ali, o processo está andando. E durante o tempo que a criança está abrigada nessa família acolhedora e a família acolhedora, aqui abrindo um parênteses, tem uma grande vantagem em relação ao abrigamento. Por quê? Porque nada melhor do que uma criança estar em uma família do que estar em um abrigo. Aliás, existem estudos científicos que demonstram que quanto mais tempo uma criança permanece em um abrigo, maior o dano psicológico, maior a dificuldade dela vencer os traumas que ela vai sofrer ali dentro, por mais amor que tenha, por mais que os cuidadores se empenhem, não é a mesma coisa do que família. Então, a família acolhedora, ela é preferencial em relação ao abrigamento. Então, o abrigamento, como você bem disse, é bem uma UTI mesmo. É uma UTI. Porque não é o ideal para a criança. Eu posso responder pelo abrigo do qual eu cuido, do qual é corrigidor, que é a casa transitória em Taubaté. É um lugar sensacional. Profissionais que trabalham por idealismo, dedicados 100%. Um lugar lúdico, muito arrumado, com alimentação de primeiríssima qualidade. As crianças têm educação, vão para a escola, roupinha, brincam, tudo. Mesmo assim, entre um abrigamento e uma família, a ciência diz, é melhor uma família. Ainda que não a família consanguínea. Daí porque o acolhimento familiar é preferência em relação ao abrigamento. Pois bem, aí voltando àquele nosso caso. Aquele casal pega e fala, Puxa vida, mas a gente bem que podia adotar essa criança, né? Olha só que belezinha. Mas no processo, são feitas visitas monitoradas dos pais, que querem provar que tem condições de reaver essa... Os pais visitam a criança... A visita na casa do... A não ser que o juiz entenda que haja alguma razão especial que recomende que essas visitas sejam em outro lugar. Porém, pelo perfil da família acolhedora, essa família acolhedora tem que contribuir para o processo judicial de recolocação dessa criança. Ela não pode ser um óbice. Ela não pode impedir ou embaraçar. Agora, quando entra um crime... Aí, se a pessoa cometeu algum crime e tal, e aí já não pode... Você diz os... Os pais... Ah, não. Deixa bem. Como eu falei, a gente tenta. Mas quando a gente percebe que não dá... Às vezes é usuário de droga que está tendo a se recuperar. Não está se recuperando, não está, não está... E aí, então, não tem jeito. Agora, quando... Existem casos que a mãe fala, Olha, eu fui usuária mesmo, eu admito, mas eu estou limpo há tanto tempo, eu quero provar que eu consigo exercer a maternagem, eu sinto muita falta, eu tenho um grande amor pelas crianças, as crianças me amam também, tal, 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 tal. Então, a gente não vai tirar essa criança na barra e colocar, entendeu? Até porque, como eu disse, a criança precisa também ser preparada para o processo de adoção. Não é simplesmente um brinquedo que a gente entrega lá para o presidente. A gente precisa saber se essa criança tem condições para aceitar uma nova vida que compreende o quê? A colocação dela no convívio de pessoas que ela nunca viu. Ou que ela vai ver pela primeira vez durante um estágio, tal, e a gente não sabe como é que vai ser a reação dela. Enfim, voltando ali, se a gente percebe que aquele casal está embaraçando o processo de reaproximação com os pais naturais, a gente não pode permitir que esse casal continue exercendo. Por isso, então, existe... A gente deve promover uma avaliação prévia dos pretendentes a exercer essa função muito rigorosa. Inclusive com preparação de cursos, né? Explicar, olha, o que é a convivência familiar, o que é o acolhimento familiar, né? Como que funciona. Porque, às vezes, a pessoa ouve falar, né? Ah, fiquei sabendo que Pindamonhangaba abriu aqui vagas para a inscrição de pretendentes, a família acolhedora. Vou lá e vou me inscrever. Aí, quando vai lá, claro, vai ser orientado como funciona, e, puxa, não é exatamente o que eu achava, o que eu pensava. Não vou cair fora. Sim. Então, é feito uma peneira. Sim. E, só para eu entender, o que exatamente que é coletado de informação de uma potencial familiar acolhedora? Bom, primeiro, o campo sócio-familiar, né? Essa família mora aonde? Quantos cômodos tem a casa? Quem mora nessa casa? Tem filhos? Quantos filhos? Tem essa casa que comporta uma criança ou duas crianças? Claro, conta. Por quê? Porque, muito embora, e isso é importante, muito embora a família acolhedora, ela, quando recebe uma criança ou um adolescente, ela recebe uma ajuda financeira do Estado, e aí vai, do poder público, na verdade, né? Vai receber da Prefeitura, no caso. É uma ajuda que vai depender da proposta que a Prefeitura oferece. Lá em Uberlândia, se não me engano, é um salário mínimo por criança. Então, se pega um grupo de irmãos, por exemplo, de três irmãos, aquela família acolhedora vai receber três salários mínimos. Se for, por exemplo, uma criança com algum tipo de deficiência física ou mental, não vai ser um salário mínimo, vai ser um salário mínimo e meio. Mas ali é a Prefeitura que faz um edital e coloca ali para as pessoas interessadas, entendeu? Então, é feita toda essa avaliação, inclusive psicológica, né? Um psicólogo vai lá, conversa, olha, você tem condições de assumir esse papel, você nunca teve filhos, você acha que vai conseguir dar conta do recado, né? E assim, mais ou menos essa é a preparação. Tem algum tipo de ajuda ou incentivo local para que isso aconteça? Por exemplo, o governo dá algum subsídio, ele dá alguma facilitação, ele possibilita alguma coisa a mais, ajuda financeiramente, alguma coisa nessa família? A família acolhedora, ela vai fazer um trabalho que não é gratuito. O ônus que ela vai suportar financeiro, né, de receber essa criança, tem que ter uma contrapartida do poder público. Então, como eu disse, cada município estabelece o seu valor financeiro de contrapartida. No caso, como eu disse, desse juiz que deu a palestra ontem, o doutor Coriano, ele explicou, lá é um salário mínimo por criança. E, claro, quando uma criança é colocada nessa situação, o juízo, o poder público fiscaliza. A gente está indo os dias também, né? Porque às vezes a pessoa... Também, a criança está sendo bem cuidada, está sendo bem alimentada, está indo para a escola, como é que é o comportamento dela, estão deixando de ir para a rua, tudo isso, a gente faz essa fiscalização. Entendi. Sabe o que eu estava lembrando? Que quando a gente começou esse processo, eu vi um documentário, que é de lá, obviamente, né, e que mostrava, por exemplo, crianças que ficaram foster parents por sete anos, oito anos. Existe um limite, existe um prazo limite para que uma criança fique, por exemplo, num abrigo ou numa família acolhedora. Como que o... Como que assim... Como que vocês entendem essa mecânica? Bom, como eu disse, a ideia inicial, desde quando a criança vai para um abrigo, ou para uma família acolhedora, é abreviar ao máximo o tempo dela, nessa situação que é transitória. Nunca se pode considerar que você resolveu o problema colocando a criança num abrigo ou colocando a criança numa família acolhedora. Aquilo é uma UTI. E aí se faz o quê? O trabalho de... Vencidas essas etapas que a gente já comentou, né, de recolocação na família natural ou colocação em família extensa, adoção. Aí é feita a busca no cadastro de pretendentes à adoção. Busca-se nessa pesquisa do cadastro pretendentes que apresentaram, quando de sua inscrição, um perfil que seja compatível com aquela criança que se concluiu que não tem mais condições de ser encaminhada para a família natural ou família extensa. Mas se essa família quiser adotar e ela está com essa criança ainda e ela fala, não, eu tenho interesse em adotar, ela pode? Não. Você diz a... A acolhedora? Não. Não pode mesmo. A família acolhedora é só uma família acolhedora. É só uma família acolhedora. É só transitória lá. Não, porque lá eles têm preferência. Mas é assim, a lei parte dessa premissa que se você abre a brecha, você involuntariamente acaba criando uma chance do processo de ser embaraçado. Aquela família acolhedora passa a ser o rival. Porque ela entra nos interesses pessoais de adotar. Então, a lei fala, não pode. Você quer ser família acolhedora? Não pode. Então, aí vai ser o quê? Meu Deus, aí é o psicológico da criança também. Então, mas aí é que tá. O psicológico da criança. Já sabe que ela não vai ficar. Como que fica o psicológico da criança num serviço de abrigamento? Não.